O que você tá fazendo no meu cabelo, meu amor? Uma coroa de rei. É mesmo? Pra você virar o rei mais amado do mundo inteiro. Oi, meu amor. Oi, Stenzinho. O que você tá fazendo? Pizza. Pizza? Pizza. Lulu? Hã? Qual que é a informação aí que você trouxe pra gente? Tá 24 gaus na Alcânia. 24 graus na Alcânia. Isso, tá, tá. É de dia ou de noite lá? De noite, ó. Verdade. Aqui no meu celular, tá. Informação pra você. Valeu, pessoal. A qualquer momento voltaremos com mais informações, né, Lulu? Isso mesmo. Tchau. Tchau. Hoje eu aprendi uma palavra nova. Conta pro pessoal que palavra nova que você aprendeu. Tchau, mas que começa a verdade de meu piso. Que lindo. Mas bem engraçado. Demais, lindo. Não esperava por essa. Obrigado. Tchau. Te amo. Mais que tudo. Nessa vida de meu Deus. Vem cá, menininha. Vem cá. Vem cá. Vem cá.